Boa tarde, vamos então ver como se pode fazer a propagação do orégano por estaca. Vamos fazer a mesma técnica que utilizamos para o hortelã e para o manjericão. Vamos então, cortamos uma estaca de orégano, colocamos em água, tenho aqui duas, ganham raízes como podem ver, quando tem umas raízes já grandinhas, vamos colocar na terra. Então, o orégano é também uma planta prena, aromática, bastante aromática, muito apreciada. Põe sempre uma argila embaixo, isto aqui é a ideia de uma lata, uma conserva de cozinha que eu reciclei e fica muito engraçado. Ao invés de deitarem fora, mesmo para terem na cozinha, vamos colocar aqui, apresentam aqui um buraquinho, convém que a raiz fique toda enterrada no substrato. Este substrato é um substrato que já está preparado. Poderíamos ter posto um geotêxtil, mas eu não tenho aqui entre as pedras e o substrato. Vamos regar. Pronto, agora não se podem esquecer de regar. O orégano também gosta de disposição solar e como veem, podem ter, fica engraçado, podem ter na cozinha, podem ter na varanda, podem pôr num canteiro no jardim. Portanto, é uma planta bonita e que podem utilizar na cozinha. Obrigada e até à próxima. Até a próxima. Até a próxima.